Câmera na rua, utilização de cenários reais e atores amadores em um cinema engajado socialmente. Essas são algumas das características de um movimento cinematográfico chamado neorrealismo. Ele foi encabeçado por diretores como Roberto Rossellini, Luquino Visconti e Vitório de Sica. Mas para além de um desejo estético do neorrealismo, foi um contexto histórico que permitiu a utilização desses recursos de linguagem em detrimento de outros. Nos anos do regime fascista na Itália, Mussolini foi um grande apoiador do cinema. Os filmes produzidos na época exaltavam os valores da família, o respeito às autoridades e a uma hierarquia de classes. Eles eram chamados de filmes de telefone branco, um símbolo da riqueza burguesa. Essas produções tinham um caráter propagandista e principalmente escapista. Com o fim da Segunda Guerra e a saída dos nazistas da Itália, alguns realizadores não queriam mais extrair a ilusão do cinema, mas a sua verdade. E Roma, Cidade Aberta, de Roberto Rossellini, marca o início do neorrealismo italiano. Rossellini não buscou criar um novo movimento estético durante a produção de seu filme. Ele estava apenas se adaptando às circunstâncias de produção. Porém, com o lançamento de Roma, Cidade Aberta, sua proposta foi refletida como uma nova linguagem para os filmes posteriores. Roma, Cidade Aberta, foi filmado em locações reais. A motivação para essa escolha foi a destruição dos estúdios da Tinetità em Roma durante a guerra. Sem estúdio e sem recursos, não havia outra opção para o realizador naquele momento a não ser filmar nas ruas. Além disso, a paisagem italiana nunca tinha sido registrada anteriormente daquela forma. Aquela Roma que antes estampava cartões postais, agora tinha se tornado um set dramático, de prédios destruídos e escombros. A utilização de cenários reais para as gravações demandou também uma certa flexibilidade na decupagem do filme. O engessamento visto anteriormente no cinema clássico deu lugar à improvisação. Afinal, o tempo era escasso. As produções contavam com baixo orçamento e era difícil até de conseguir comida para toda a equipe. Com a flexibilização da decupagem, Rossellino optou por um registro direto daqueles personagens. Com uma câmera à altura dos olhos, sem ângulos mirabolantes ou movimentos muito elaborados. Com a grande profundidade de campo, o cineasta permitia uma ampla visualização da devastação que a guerra havia causado àquele espaço. A montagem também não pretendia grandes elaborações. Pela escassez de película cinematográfica, Rossellino foi atrás de fotógrafos para conseguir negativos para as filmagens. Os pedaços de filmes eram pequenos e, com isso, a gravação de cada plano tinha que levar em conta o comprimento da película. Também pelas limitações técnicas e por uma tradição herdada do período fascista, não havia captação de som direto nas gravações. E os atores dublavam suas falas posteriormente. Se a perfeita sincronia de som era sacrificada, por outro lado, a mise-en-scène ganhava com os atores mais livres no espaço. Mas para além de todos esses elementos técnicos e estéticos, o principal motor do neorrealismo foi sua temática. O engajamento social do cinema. A esperança era que a Devo, vivíssima, era diferdimentar o cinematógrafo, um instrumento útil. Para tratar de temas reais e das dificuldades cotidianas, os diretores optaram por escalar pessoas comuns para os seus filmes. E não mais apenas atores profissionais. Tínhamos agora rostos reais denunciando as consequências da guerra e do fascismo. Ao escalar pessoas comuns para o elenco, os diretores aproveitavam também suas particularidades. Em A Terra Treme, Luquino Visconti informa já no letreiro de abertura que aquele é um filme falado em línguas regionais. Esses dialetos estavam banidos pelo fascismo, que pretendia a consolidação de uma língua italiana nacional. O neorrealismo foi um grito de liberdade, após tantos anos de censura. E esse grito se refletiu na estética, na temática e nos enredos. Em uma cena de Roma, Cidade Aberta, o padre Dom Pietro, que era aliado à resistência antifascista, é forçado pelos militares a assistir à tortura de seu amigo. Essa cena foi interpretada como uma metalinguagem do próprio movimento neorrealista. Onde o espectador, ao ocupar o lugar do padre, deixa sua posição confortável de acompanhar um mundo de aparências. Um espetáculo pautado na ilusão. E passa a ser obrigado a ver um mundo que o machuca, que é a verdadeira realidade em que ele está inserido. Para o crítico francês Sérgio Danay, essa é a cena que marca o início do cinema moderno. É importante ressaltar que nenhuma dessas características era dogmática. Em Roma, Cidade Aberta, por exemplo, além das pessoas comuns, o elenco era composto também por atores já consagrados. E Alemanha Ano Zero, também de Roberto Rossellini, foi filmado em duas partes. Uma em Berlim, nos Escombros da Cidade, e outra dentro de um estúdio em Roma, para cenas internas. Então, generalizar que os filmes neorrealistas eram gravados somente em locações reais, e apenas com não atores, é um erro. Mas foram essas algumas das principais características que consolidaram o neorrealismo como um movimento estético e temático único na história do cinema. E para mim, o neorrealismo é principalmente a posição moral. Não lembrando a época deống, não é tão grande. Não lembrando a época do cinema.